Hoje está muito na moda a palavra multiverso, ou seja, vários universos. Mas como é possível ter mais de um universo? Como o universo é criado? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso? Vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito de multiverso, como os universos são criados. Antes de mais nada, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E se gostar, deixa aquele like, tá legal? O multiverso. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente é que o centro de tudo, a fonte criadora, Deus, é de onde parte tudo que existe, tá? Não vamos tentar aprofundar o antes de como que apareceu Deus, porque isso aí não nos cabe ainda entender. Não tem como entender. Tem espíritos evoluidíssimos que ainda não sabem isso. Não é a gente, é eles comedores de feijão, né? Igual o Vinícius Pílio gosta de falar, que vai entender isso aí, né? Mas a gente precisa partir assim, de Deus. Primeiro é Deus a fonte criadora. Deus, a fonte, fornece toda a matéria-prima que existe, fornece as almas, fornece tudo. A energia vem dele, o fluido cósmico universal que cria e gera tudo, vem dele. A partir dele, todo o universo foi criado. Então, ele criou o primeiro universo, que é conhecido como Éden. Em um determinado momento, os seres que estão nesse universo evoluem, crescem, adquirem um quanto de energia tal, como se, assim, todos chegaram num nível de um Cristo, por exemplo. Esse quanto energético acumulado é tão grande que ocorre o quê? Uma explosão, que a gente conhece hoje em dia como o evento do Big Bang. E a partir dali, um novo universo é criado dentro daquele universo inicial. É como se fosse uma cebola, tá? Tem um universo, e aí vem, expande para um outro, expande para um outro, expande para um outro, e assim sucessivamente. Quando essa explosão ocorre e se cria um novo universo, migram partículas, energias da fonte criadora para lá, para começar a criação de um novo universo. Os seres já mais evoluídos, de níveis críticos ou para cima, vão e migram para esse universo, inicialmente para ajudar a formação desse universo. São co-criadores junto com Deus. Depois, eles começam a criar os sóis, os planetas, etc. No nosso caso, nós somos o sétimo universo, e o mais jovem de todos. Então, o último universo que foi criado até então foi o nosso, o sétimo. Depois que o universo está criado, os espíritos mais elevados que vieram para cá, alguns voltam para trás, né? Outros ficam aqui para auxiliar no desenvolvimento desse universo. E as almas que são novas, são geradas e trazidas para cá, ou alguns espíritos menos evoluídos, imaturos, migram de um outro universo para cá, para aprenderem, para evoluírem, para começar de novo. Então, é assim que se dá o início de cada universo. No nosso caso, o logos do nosso universo como um todo é Javé. Javé, como você queira chamar? Ele foi, como se fossem o co-criador que deu origem ao nosso universo. Então, da fonte criadora veio tudo, criou ele, inclusive. Ele atingiu um certo quântum e, a partir dele, criou-se o nosso universo atual. Jesus, o Cristo, foi um dos Cristos que veio do sexto para o sétimo universo. Ele ajudou na co-criação desse universo, criando o sistema solar e outros lugares como a gente conhece. Por isso que Jesus comanda o nosso sistema solar como um todo. Ele veio do sexto universo? Ele nasceu aqui? Não se tem certeza. Algumas fontes dizem que ele veio do sexto universo para o sétimo. Outros dizem que ele foi um espírito que nasceu aqui, se criou aqui e chegou ao ponto de Cristo aqui. Ainda é muito cedo para a gente saber a verdade sobre isso. Então, dessa forma, novos universos vão sendo criados todas as vezes. Vai chegar um dia que nós vamos ter quântum energético suficiente para criar um oitavo universo. Por isso que, muitas vezes, tem que se fazer esses trabalhos, como a transição planetária, para ir evoluindo os mundos, aos poucos, para que esse processo dê continuidade. O que eu tinha para falar com vocês a respeito de multiverso é isso. Se vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, deixem aqui nos nossos comentários ou no nosso e-mail marcioraújo.duvidas.gmail.com Não é inscrito? Aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não gostou? Pode deixar o dislike, não tem problema. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Gostou do vídeo?